Tudo começa com uma ideia Quem sabe a gente perde elas no doivado, no meio lá na minha casa Depois vem a festa A gente perde o seu coração Standing in the light till it's over Out of our minds, someone had to draw a line We'll be coming back for you one day We'll be coming back for you one day I don't even care if I know you Out of our minds, start to leave it all behind We'll be coming back for you one day We'll be coming back for you one day E aí, as coisas começam a dar errado Calma aí pessoal, eu tô com a equipe que eu não sei Sim, não pode ser Eu posso até fazer o que eu vou dar lá também O problema maior seria se você perdesse toda essa confusão I got a little bit trash last night I got a little bit wasted I got a little bit mashed last night I got a little shit wasted Yeah, yeah Well I'm gonna rule If you don't know Eu tô com a equipe que 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 eu tô com a